Olá, nesse vídeo vou dar mais uma dica sobre o uso de tupia, nesse caso vou usar uma tupia mais frágil, a chamada laminadora, para fazer encaixe do kit da roldana de embutir. Tem uma sem embutir e essa de embutir, muita gente precisa fazer isso, é uma coisa muito simples de fazer. O auxílio de uma plaquinha de MDF que você joga fora, o encaixe, a máquina vai correr dentro e eu tenho, eu guardo isso daqui toda vez que precisa usar, coloco. Como é que eu chego nisso? Simples, meço da fresa até a beirada, uma medida, daqui vejo se está mais ou menos igual, com isso eu tiro esse pedacinho de madeira, a mesma coisa que vou entrar assim, então eu tenho que medir daqui para cá, e eu tenho, com isso, não preciso nem usar metro, tenho a distância que a máquina vai percorrer. aqui a mesma coisa, daqui, aqui, prendo com os grampos. Pode ser uma madeira maior, com uma parada embaixo, aí vai do jeito que você achar melhor. Regulei a altura a ser cortada. Pronto, tem o encaixe perfeito, lembrando, essas máquinas, sempre esse sentido, se for aqui, ó, é esse sentido, sempre, porque a fresa está girando nesse sentido, ao contrário, você pode tomar pequenos trancos. Legal?